É, o nosso processo seletivo ele foi um sucesso, ele ocorreu sem nenhum problema no sábado e esse processo ele começa sempre quando a gente encerra do ano anterior. Então o nosso setor de comunicação organiza, apresenta as propostas e a gente começa a discutir o processo. A gente inicia a nossa divulgação com a Unimostra, que esse ano foi um sucesso, nós recebemos as escolas de patrocínio de toda a região e depois a gente segue com a nossa campanha normal, com processos de divulgação em todas as cidades que nós atendemos e em patrocínio. E no sábado a gente recebe esses candidatos. Esse ano a gente tem um processo melhor do que o ano passado, em presença, em número de candidatos, em presença de candidatos na prova e também esses candidatos distribuídos em todos os cursos do Centro Universitário. Diante da situação educacional do nosso país, da situação econômica, da crise que nós estamos vivendo, eu considero que esse processo foi excelente para o Centro Universitário. Bom, e a partir de agora os alunos classificados, os candidatos classificados, é o que eles têm que fazer? A partir de agora os candidatos receberam no dia da prova orientações que estão no caderno de provas. Lá eles são orientados em relação a datas, a local e também documentação que eles precisam organizar para fazer as matrículas. A partir de amanhã o nosso setor de atendimento está preparado para receber os candidatos e efetuar a matrícula. Qualquer dúvida, o candidato pode entrar em contato, agora não mais candidato, mas o estudante do Unicep, ele pode entrar em contato e que ele vai ser orientado. Ele pode ser orientado em relação ao curso pelo coordenador do curso, ele pode ser orientado em relação aos processos da matrícula pela secretaria e o processo da parte financeira pelo financeiro ou orientações gerais que é feita pelo setor de comunicação.